Bem-vindos! Vão entrando, vão compartilhando para que mais pessoas possam estar aqui conosco. Hoje o que nos une aqui é o amor, é a cura, é a paz, a harmonia e principalmente esse processo de reconstrução, tanto nosso, abalados com tudo que vemos e ouvimos, né? Como também a todos os locais, a todos os lugares, a todas as pessoas que precisam da nossa ajuda. E juntos a gente pode fazer muita coisa. É incrível o poder que temos todos juntos. E hoje nós estamos mobilizados aqui com o intuito de orar, de meditar, mas principalmente o poder de reconstruir, de ver imagens de reconstrução, imagens totalmente perfeitas de tudo que é necessário a partir desse momento em todo o estado do Rio Grande do Sul e em alguns outros locais atingidos em Santa Catarina. E é importante, gente, também que a gente continue ajudando, que a gente continue ajudando. É incrível como R$50,00, como R$100,00, como R$10,00 faz diferença. Porque R$10,00 de um é R$50,00 de outro e a gente consegue fazer realmente coisas grandiosas juntos. Então, essa mensagem também é para que a gente possa continuar ajudando. Então, a gente não pare realmente de ajudar e se mobilizar. Quem tem condições ajudando com dinheiro, quem não tem orando, compartilhando. Mas todos nós temos um poder gigantesco nesse momento. E tudo tem um propósito, né? Deus é puro amor. Ele é amor. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Emanar amor juntos. Vibrar amor juntos. Porque é isso que é necessário nesse momento, quando lá fora a mente coletiva está com frequência muito baixa. Com frequência de medo, de indignação, de frustração. As pessoas começam a brigar para vocês terem uma ideia. Assim como eu ajudei e continuo ajudando muito, mas muito. Somos atacados a todo momento. Vocês não têm noção de quantas pessoas eu bloqueei das minhas redes sociais ontem. Ontem. Pessoas nos acusando de estar vendendo cursos. diante de uma catástrofe. E fora o que eu li de outros influenciadores, de outros especialistas, ajudando de todas as formas, também sendo atacados. Então, seremos atacados de qualquer forma, não importa o que a gente faça, como eu sempre digo. Então, faça a tua parte. Faz o que tem que ser feito. E nesse momento começa essa frequência, uma frequência de pessoas com baixa consciência, que não estão falando nada, que não fazem nada, que não ajudam com nada, a não ser encher o saco, atacar, julgar e agredir verbalmente, moralmente, outras pessoas. Porque a frequência lá fora está desse jeito. Então, o que nós vamos fazer juntos? Nós vamos abençoar? Nós vamos orar? Nós vamos enviar luz, enviar amor, enviar cura. Porque sim, chega aonde precisa. Nós sabemos disso. A força da egrégora, a força do grupo. Nós temos a oficina da cocriação. Tanto as oficinas, que são as 15 oficinas, como também a gente criou uma oficina, que vai ser quinta-feira, a gente criou especificamente uma oficina, com o intuito de ser totalmente destinada à verba, às pessoas que precisam. É só 50 reais. E de qualquer forma, quem não puder pagar os 50 reais, vai participar igual. Mas quem puder ajudar, você sabe que 50 reais, ele é totalmente destinado, além de todo o valor que eu já destinei, mais de 300 mil reais. E não para de subir o valor daquilo que estamos doando. Nem sei mais quanto já ajudamos e quanto doamos. Então, na quinta-feira, às 19 horas, se você quiser participar, se você quiser, na verdade, colaborar e doar, é 50 reais. E de qualquer forma, é aberto. Você pode participar igual. Mas se você tiver 50 reais, você sabe que esse dinheiro é totalmente doado, além de eu estar dobrando esse valor e estar ajudando com doações. Tá bom? Mas se você não tiver, porque você já ajudou outras pessoas, porque você já está ajudando, já está mobilizando, você vai participar igual. Tá bem? É quinta-feira, às 19 horas. Então, hoje, a meditação, nós vamos curar o nosso interior dessa tristeza que estamos sentindo, dessa angústia que estamos sentindo, vendo e ouvindo tudo que estamos presenciando. Sim, é uma tragédia. E as doações, elas precisam continuar. Pensa que enquanto nós dormimos numa cama gostosa, enquanto comemos uma comida maravilhosa, tem pessoas que, nesse momento, perderam tudo. Nós vamos fazer a técnica, porque eu nem consigo falar muito, gente. Eu acho que amanhã, depois... Eu tenho que ser a forte, né? Como é com os meus filhos, como é com a minha equipe e como é com vocês. Então, eu preciso ser muito forte, como foi a minha vida inteira. Então, hoje, eu vou fazer a técnica e depois eu vou estar mais forte, para poder conversar, trazer consciência, trazer realmente entendimento do quanto a gente precisa continuar ajudando. A gente precisa levar muito amor. Vocês não têm noção do quanto somos atacados, gente. Então, usem a internet apenas para o amor. Apenas para ajudar. Se você pensa algo ao contrário, não fala. Não ataca as pessoas. Não agride as pessoas com a nossa consciência ignorante. Agora, o nosso foco é ajudar as pessoas, servir as pessoas e continuar ajudando. A gente precisa continuar ajudando. A gente precisa continuar ajudando. Esse é o ponto principal. Tem muita gente precisando de ajuda e todos nós mobilizados para isso. A gente vai fazer a técnica e nós vamos repetir essa sessão de meditação durante a semana toda. E ao decorrer da semana, cada vez mais, eu consigo trazer mais consciência, eu consigo trazer mais poder através das palavras, digamos assim, do entendimento sobre isso tudo, com mais consciência. Hoje, eu ainda fico muito emotiva. E essa emoção, logicamente, que vai passar, vai me trazer mais força de poder falar, tá? Então, vamos para a técnica. Aí, eu não fico aqui chorando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vá silenciando. Amor, vamos lá, como aqui? É, aham. Silencia. Eu vou encerrar aqui os comentários. Para que todo mundo possa, então, se concentrar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, um processo de cura interior, de restauração, de reconstrução, de limpeza. Porque só podemos ajudar o outro quando estamos forte, quando estamos com a frequência alta. Levar, mudar a nossa frequência e poder emanar cura para todos os locais que precisam. Reconstruindo e curando aonde o nosso amor coletivo precisa chegar. Levando a nossa frequência. Nós estaremos elevando a frequência coletiva. A frequência coletiva lá fora, de todas as pessoas que foram atingidas, que estão na linha de frente das ajudas, nós, vendo e ouvindo tantas notícias, fica uma frequência muito baixa. Porque é a soma de todas as consciências que estão abaladas com isso. Nosso objetivo é melhorar a nossa frequência. A vida não vai parar. O trabalho não vai parar. O progresso não vai parar. E por um motivo muito... Eu vou mudar a forma de falar. Por um motivo maior do que a nossa compreensão humana, tudo isso está acontecendo. Talvez. Talvez. com o intuito de nos unirmos mais. Com o intuito de nos amarmos mais. De evoluirmos mais. A evolução humana, quando ela não consegue progresso pelo amor, ela vai ter que ser por uma outra forma. Talvez pela dor. Mas a dor não existe para que possa nos magoar, nos machucar. A dor existe enquanto consciência para que a gente possa melhorar. Para que a gente possa nos tornar melhores. A cura e a evolução existe em tudo. Em todos os lugares. E neste local que nós estamos vivendo nesse momento e nessa situação que nós estamos vivendo, também existe amor. Também existe cura. Também existe luz. Que tudo isso, toda essa dor e toda essa situação, como tantas outras que já passamos, não é a primeira. Posso trazer para o nosso coração a verdadeira essência de quem nós somos enquanto seres humanos. Todos nós somos um só. a dor do outro é a nossa dor. Ajudar o outro é ajudar a nós mesmos. Eis as pessoas que acreditam que Jesus voltará para nos salvar. Está tudo bem. Eis as pessoas que acreditam que nós somos a salvação. A salvação. E não importa o que você acredita. E não importa o que está certo ou errado. Todos nós estamos aqui para nos ajudarmos. Para nos unirmos. e esse é o momento que a gente consegue desenvolver essa consciência dentro de nós e sentir orgulho de quem nós somos. E esse orgulho de quem nós somos do que estamos fazendo traz o merecimento que tanto buscamos dia após dia. o merecimento de viver uma vida com felicidade. Uma vida de abundância. Em todo lugar há abundância. Em todo lugar há amor. e nesse lugar que nós estamos vivenciando nesse momento nesse tempo e espaço agora é o momento de decidir quem eu decido ser. Eu decidi mudar. É o momento de despertar. É o momento de crescer. É o momento de ser melhor do que eu fui na semana passada. E quando eu mudo o lado de dentro eu mudo o lado de fora. é o momento de você compreender qual é o teu lugar no mundo. E é por isso que você está aqui na manhã de hoje. E é isso que nós vamos fazer. Silencia. Fecha os olhos. e visualiza nesse momento. Visualiza os teus sonhos realizados. o mais difícil que seja o mais difícil que seja se sentir feliz com os teus sonhos. Quando a tua mente tem imagens de tragédias nas memórias do teu arquivo do teu arquivo do teu arquivo mental. Nós precisamos entender que a vida continua. Que os nossos sonhos realizam sonhos de outras pessoas. Que o mundo é próspero e vai voltar mais forte mais próspero mais abundante do que era. Então nesse momento visualiza qual é a vida dos teus sonhos. qual é o teu sonho independente de tudo que está acontecendo ao teu redor. É trazer a consciência do GPS do universo pra onde você continua indo independente do que está acontecendo. Porque é pra lá que você vai continuar caminhando dia após dia. Qual é a imagem que representa a vida extraordinária e a vida dos teus sonhos. E veja a felicidade das pessoas com você. Veja a alegria das pessoas com você. Veja como você se sente nessa imagem. Próspero. Abundante. Feliz. Porque tudo tudo vai encontrar o seu lugar de abundância. Porque o universo é abundância. Não é aquilo que está nos acontecendo. É o que fazemos com isso. Quanto podemos crescer com isso. Quanto podemos melhorar com isso. Eu estou dando muito mais abundante muito mais amorosos muito mais humanos. Então visualiza nesse momento novamente a imagem que representa o teu sonho. E quando você olha para o teu sonho o que você sente? Angústia? Incerteza? Então vamos limpar. Consciência, presença divina de luz. Angústia que sinto. Está cancelado, 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 cancelado. Presença divina, consciência de luz. consciência que habita que habita a minha alma. Frustração que sinto. Tristeza que sinto. Está cancelado, 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 cancelado. Entre em ponto zero. Silencia a tua mente e veja a imagem e veja a imagem que representa o teu sonho, os teus objetivos alcançados. e vamos viajar um ano no tempo. Um ano. Um ano de total reconstrução. A natureza, o progresso, a matéria, as casas, o comércio, a prosperidade, a abundância diante dos teus olhos. Vamos avançar um ano no tempo. As imagens que você viu destruídas, sendo totalmente reabitadas. Com muito mais segurança, com muito mais felicidade. Um ano no tempo. Visualize com um sorriso no rosto, com um coração quentinho de amor. Visualize todos os locais, todas as situações, todas as imagens que você viu no teu arquivo no teu arquivo de imagens mentais. As imagens de enchentes, de deslizamentos, de casas sendo derrubadas, de tristeza, de choro, de desespero. Equipes de resgate. Reconstrua tudo como se você fosse o arquiteto do universo reconstruindo uma cidade, um estado. E vá olhando tudo belo, bonito, reconstruído. Veja o sol brilhando. Veja as crianças brincando. Veja as pessoas felizes. Veja as pessoas contando histórias desse dia. O quanto se tornaram mais fortes, o quanto se tornaram mais felizes, o quanto compreenderam o amor e o motivo do qual estamos aqui. Neste momento, nesse estado, nesta região. Por que nós? Porque podemos ajudar, porque somos conscientes. Veja tudo sendo reconstruído. e vamos voltar um ano neste momento aqui e agora. E nesse momento, diante da situação que está, as águas baixando, alguns lugares ainda inundados, alguns locais ainda destruídos. Você vai chegar com a tua consciência nesses locais e você vai abençoar e orar por todos. Isso. Como se você estendesse a tua mão, como se você estivesse abençoando e orando pelas pessoas, pelos locais. Vá curando todos esses locais. Eu quero que você visualize na tua mão uma mangueira como se fosse a mangueira de um bombeiro. Porém, força inteligente de energia cósmica, a energia e a sabedoria do Criador sai desta mangueira no formato de partículas de luz peroladas. controladas. É como se você pudesse jorrar em todos os locais que você está secando essa água e ao mesmo tempo reconstruindo esse local com essa mangueira. Uma mangueira de energia, de partículas de luz. E vá chegando em todos os locais que você tem acesso secando, limpando, reconstruindo. Você tem o poder de reconstrução. Você tem o poder de ajudar a tua intenção. E conforme você vai limpando esses locais com essa mangueira de energia cósmica no formato de flocos de neve perolado, energia taquiônica. Como se fosse uma substância amorfa. Reconstruindo, dando forma perfeita a todos os locais, a todos os lugares. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que de uma certa forma você tem uma imagem. Seja uma comunidade, uma igreja, uma escola, uma estrada, uma casa, uma barragem. Todas as imagens que de uma certa forma você viu. você vai reconstruindo. Essa mangueira também funciona para levar cura para todas as pessoas que nesse momento estão com frio, estão fora de casa, estão tossindo, estão gripadas, estão doentes. Você vai curando, vai apontando essa mangueira para as pessoas assim como para os locais, para as estradas, para os morros que foram deslizados e veja a vegetação verde de volta. Isso. Vai reconstruindo as estradas, vai chegando nas pessoas que talvez ainda estejam humilhadas. Chega lá com a tua consciência, resgata resgata essas pessoas. Mostre para as pessoas de resgate aonde elas estão. Vá mostrando e apontando como podemos chegar nas pessoas que ainda estão precisando precisando de ajuda. Entre em ponto zero e nesse momento vamos avançar um ano novamente no tempo. Um ano. Um ano. Exatamente maio de 2025. e você começa a assistir as imagens reconstruídas antes e depois. E nesse momento você vê a imagem do que estava esse ano e a imagem de como está esse mesmo local totalmente reconstruído, próspero e abundante um ano depois. Crie essas imagens na mente ouça as pessoas falando dando entrevistas e veja como elas estão muito mais fortes, muito mais conscientes as pessoas muito mais unidas a população mais unida as pessoas muito mais amorosas um ajudando o outro e compreendendo qual é o nosso local e o nosso lugar no mundo. isso e agora volte volte para aqui e agora e olhe para dentro de você porque você não desistiu de sonhar você tem a consciência de poder ajudar o próximo como você fez e sinta orgulho do que você fez e agora você olha para os teus sonhos a vida não vai parar a vida vai continuar e você precisa ser forte e você precisa você precisa continuar mais forte de quem você era olhe para a vida dos teus sonhos olhe para o teu sonho o sonho que você deseja e diga para ele eu estou aqui e é para lá que nós estamos indo é como se você resgatasse o teu poder de sonhar e de acreditar que você é merecedor e quanto mais próspero você for quanto mais abundante você for mais incrível você se torna quantas pessoas prósperas diante dos teus olhos mobilizar um mundo para poder ajudar as pessoas deseja ser essa pessoa deseja ser tão próspero tão abundante tão feliz e consciente a ponto de poder salvar o mundo porque quando salvamos ao nosso redor quando fazemos aquilo que podemos fazer ao nosso redor estamos salvando o mundo então olhe para os teus sonhos com a certeza de que tudo o que você deseja já é real aumente a tua frequência aumente a tua luz olhando para os teus sonhos com um sorriso no rosto com a certeza de que tudo já é realidade e compreendendo muito mais do que na semana passada em qualquer outro momento que ser próspero que ser abundante é incrível além de melhorar a tua vida você pode melhorar e ajudar as outras pessoas isso te traz o sentimento de merecer uma vida incrível melhor do que você pode desejar até hoje veja a imagem que simboliza o teu sonho realizado e entra dentro dessa imagem entra dentro dessa imagem assumindo o teu sonho vivendo ele como se fosse realidade nesse momento aumenta o teu tamanho para dois metros de altura um gigante ergue a cabeça estufa o peito isso e com essa confiança de herói de heroína vá ajude o mundo ajude teu estado ajude as pessoas que precisam veja você próspero abundante seguro confiante como um herói podendo fazer o que você quer veja veja como você se sente no herói veja como você se sente confiante veja como você consegue vibrar o amor as to love for it is a giving that we receive it is a funding that we are it is a dying that we are born into eternal life a a a a a veja um arco-íris lá no céu se posiciona embaixo do arco-íris E lá do alto, partículas de luz dourada, o dourado da abundância, o dourado da riqueza, o dourado da prosperidade, começa a descer em cima de você. E essa energia, essa energia de luz, essa energia cósmica. Vá caindo sobre o teu corpo, trazendo a cura que você precisa. O que você precisa curar em você? Em você. Essas partículas douradas vão descendo sobre o teu corpo. E ao curar o que você precisa, você vai emanando essas partículas douradas para todos os locais e pessoas que precisam. Isso. Essas partículas começam a sair da tua mão, em formato de frequência de luz. Frequência de luz. E você começa a emanar com a tua mão, que esquenta. Fica muito quente. E ela consegue enviar Energia de luz. Frequência de luz. A todos os locais que precisam. Isso. E vá sentindo um sorriso no rosto. Vá sentindo a felicidade de curar. De se curar. E de poder curar o próximo. Veja o poder de auxiliar e ajudar. Vá sentindo de volta a sua energia, que tem o coração. E você faz uma narra de volta para o próximo. Vá sentindo de volta a sua energia, que tem o amor que você nunca sentiu. Vá sentindo completamente iluminado. Brilhando. Como se você se tornasse completamente dourado. Enjorrando. Parando. Essa luz dourada. A abundância. A prosperidade. A pura. O amor. A alegria. E o sorriso das pessoas. O progresso. A reconstrução. A regeneração. A restauração. Total de tudo o que você olhar. Como os teus olhos chegassem no poder de reconstruir o mundo. E no seu momento. Você pode abrir os olhos. E voltar aqui agora. O que você acha? O que você acha? Gostaram? É incrível, né? É incrível. Pessoal, vamos continuar ajudando. Que seja cada imagem que você ver. Cada imagem que você ver durante o dia. Você vai fechar os teus olhos. E você vai ver a perfeição. Não deixe nenhuma imagem sair dos teus olhos, porque não há como evitar. O Instagram vai te mostrar. O algoritmo do Instagram vai te mostrar. Vai continuar te mostrando. E está tudo bem. Agora você está mais forte. E a cada técnica que nós vamos fazendo, nós vamos nos blindando. Porque nós, co-criadores conscientes e despertos, precisamos ser a luz a todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo. Não podemos exigir delas uma consciência desperta diante de tamanho sofrimento. Mas de nós, sim. De nós, sim. Porque nós temos a técnica, temos a consciência e temos o conhecimento para isso. Vamos exigir de nós ser forte. E conseguir curar as pessoas que precisam nesse momento. Porque sim, a nossa vibração, a nossa intenção, o nosso amor chega em todos os locais que precisam, porque tudo é consciência. Então, a cada imagem que aparecer no teu Instagram, não saia deste post. Não saia deste post sem reconstruir esse local. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E veja. A imagem perfeita e reconstruída. De cada estrada, de cada casa. Se for uma pessoa que passou, veja ela curada. Veja ela com um sorriso no rosto. Não passa um post sem reconstruir. Se você viu uma imagem, aonde a água está alta, veja aquele local reconstruído com os carros passando, com as pessoas caminhando. Vamos exigir essa consciência de nós que somos despertos. Vamos exigir de nós essa consciência durante o dia todo. E se por algum momento eu esquecer, eu volto naquela postagem e eu reconstruo ela com a minha imagem. A minha imagem é o protótipo, é a forma que vai reconstruir tudo ao nosso redor. E quanto mais pessoas conscientes estiverem fazendo isso, mais rápido é a reconstrução total. Vamos ver o sol brilhando. Vamos ver as pessoas curadas. Vamos ver as cidades reconstruídas, como fizemos juntos. Sim, nós temos esse poder. E eu estou aqui como líder dessa comunidade de co-criadores. Que tem o poder de co-criar e reconstruir tudo. Assim como podemos co-criar os nossos sonhos. Materializar os nossos sonhos. Podemos materializar tudo ao nosso redor. Podemos ajudar os outros que não têm consciência. Co-criar só existe uma forma. A egrégora. A comunidade. Então hoje nós formamos uma comunidade. Que vamos aumentar a frequência do Rio Grande do Sul. E vamos ajudar as pessoas que não têm a consciência que temos como co-criadores espertos. A reconstruírem as suas vidas. Amanhã às oito horas eu estou aqui. E durante o dia inteiro junto com vocês. Amo vocês. Um beijo de luz.